Música Gente, a gente tá no metrô e deu um alerta terremoto Apitou de todo mundo, até acordei Eu tava dormindo acordei E o trem parou Gente, saímos do trem Estamos no aeroporto de Narita Estamos indo pra Coreia do Sul, não é? Que susto, gente Nossa, sim, que susto Que susto, mas estamos bem, no final das contas nada aconteceu A gente tava literalmente dentro do metrô Eu estava dormindo no meu décimo sono De cansaço E aí, juro, gente, parecia coisa de filme Todo mundo com o celular na mão Porque aqui japonês fica todo mundo com o celular na mão, né? Começou o pi, 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 bem alto Aí o Gui me acordou na hora E quando eu vi, tava com o celular todo mundo apitando Aí apitou o nosso também e falou Terremotos fortes, não sei o que O maquinista só falou pra gente segurar E se preparar, só isso E a gente assim, ó Como assim? Aí o trem parou E ele falou que teve que parar por causa do terremoto, não sei o que E a gente não sabia, né? E a gente tinha que estar aqui no aeroporto A gente não sabia se ia chegar Mas no final das contas Tem um amigo do Gui aqui no Japão também E na hora ele começou a mandar mensagem Ele saiu desesperado, primeiro da rua, né? Porque ele tava no hotel E a recepção do hotel falou que nem foi aqui em Tóquio, na verdade Foi uma cidade das redondezas 54 quilômetros A gente colocou o endereço, né? 54 quilômetros e que sinalizou aqui E aí o Jornal, o Saúde Jornal Nacional Que foi em Tóquio mesmo Sendo que a moça do hotel falou que não foi aqui Então assim, de qualquer forma a gente não sentiu Já estamos Uh! Fumando disto, indo pra outro lugar E é isso, gente Nossa, que susto Eu nunca tinha passado por isso E aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje vai ser um vídeo muito legal Eu gosto muito daqui Então, olha Já mudamos de país, tá? Saímos do Japão E viemos pra Coreia do Sul Estamos na capital da Coreia do Sul, que é? Seul Estamos em Seul, gente A gente tá no bairro de Miondong A gente tá hospedado Que é mais ou menos a região central aqui Pra compras Gente, a gente tá A gente andou 10 metros do nosso hotel A gente já tá no centro, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês bem direitinho A localização, etc, etc Mas hoje vamos fazer um tour aqui na Coreia do Sul, gente Que é muito legal pra você comprar coisas Nossa, as coisas são muito baratas aqui Vocês vão ficar passados com os valores Comida é incrível O Gui já veio aqui uma vez, não é? Uhum Conta aí, sua experiência na Coreia do Sul Foi incrível, gente Melhor lugar que eu conheci, assim No mundo Foi minha cidade favorita Agora tá ali Batendo com o Japão Que eu acho que o Japão Foi incrível também Foi bem legal Mas vamos ver o que vocês acham também Exato E eu nunca tinha vindo, né, gente E eu tava pra esperar, assim Porque na Coreia do Sul Não tem como você fazer uma turnê Tipo os templos Tipo Torre Eiffel Tem aqui Na verdade tem palácios, né? Isso Já não são templos budistas Igual no Japão Na verdade deve ter, né? Mas em menos proporção, assim Só que é uma cidade que a galera Não vem muito pra visitar Eles vêm mais por causa Ou do K-pop Ou de coisa de beleza, assim Ou pra fazer compra, entendeu? É, exato Mas vai ter muita coisa legal Vocês vão ver O turismo é esse, gente Nossa, vocês vão... É batendo K-pop o turismo aqui, na verdade A gente chegou ontem à noite E deu pra gente conhecer o centro O Gui já conheci, na verdade Deu pra eu conhecer o centro, assim Foi muito legal Aí a gente ficou a noitezinha mais off A gente adiantou, etc Mas hoje eu vou mostrar tudo pra vocês Antes de começar o vídeo A gente vai curtir, comentar E se inscrever no canal Se não fez isso, tá bom? A gente acabou de sair do hotel Como a gente falou pra vocês E... Eita O ar de esquece caindo Porque só toca BPS na rua A gente vai tomar o café da manhã primeiro Poderíamos ter tomado no hotel Poderíamos Que nossa hospedagem Tá inclusa o café da manhã Mas hoje a gente decidiu Acordar um pouquinho mais tarde Ah, e vamos acordar tarde Vamos acordar tarde Vamos dormir até não querer mais A gente acordou nove e meia Porque o café do hotel Só vai até as nove Gente, o nosso cedo Que a gente falar Era cedo de verdade A gente acordava cinco horas de manhã Seis e meia Então assim Nossa, no dia do Monte Fuso A gente acordou cinco horas da manhã Cinco da manhã E o primeiro dia da Disney também Cinco horas da manhã Exato Então a gente Ah, vamos acordar tarde Nove horas Nove e meia Entendeu? E a gente tá indo E a gente tá indo tomar café da manhã No Starbucks, não é? É Quando o Gui veio aqui da outra vez Ele tomava café lá Sempre E é muito gostosinho A gente tá indo Só um spoiler Gente, ó Tudo coisa do BTS Vende muita coisa do BTS Aqui é chaveiro É pelúcia Eu não sei o que Não sei o que A gente vai fazer um ator A gente vai fazer uma tour Nessas lojas Pra vocês verem Olha que delícia, gente O café da manhã deles A gente pediu um sanduíche Esse aqui é de carne Frango, não é? Queijo Porco com queijo E esse aqui é de frango Com ovo e alfato Uma grande mistureba, gente Aí pedimos café também Esse é o de baunilha Esse aqui é o de caramelo E a gente passou ali na conveniência Também pra comprar um doce O macaroni E um suquinho também de pêssego Que tá uma delícia Gente, isso aqui deu 50 reais Tipo, 25 pra um Ou 25 pro outro E agora vamos fazer um rolezinho, gente Que, ó Pra quem gosta de catareco Não existe melhor, né? Eu sou fã de catareco E a gente tá indo agora Na Daiso Aqui na Coreia Que, gente Tem vários andares Se eu me engano É a maior Daiso do mundo Que ela tem 14 andares Olha só, gente É imensa Eu vou mostrar os melhores catarecos Que eu achar Até onde eu saiba É uma marca japonesa Mas lá no Japão Elas eram bem pequenininhas É, não era tão imensa não Mas essa daqui, olha Que interessante, gente Aqui o semáforo da Coreia do Sul É no chão Ou seja, ótimo Com o celular, não é? Com o celular pra baixo Pra baixo, ó Aí você fica aqui Você não precisa olhar pra cima Nossa, isso aqui é um sonho Já imaginou? Aqui na entrada da Daiso, gente Tem todos os bonecos possíveis Inimagináveis do BTS E tá a coisa mais barata do mundo O Gui não gostou tanto Gente, não parece Não parece Que não tá nada a ver Olha só, eu tenho lugar de fala Aí não parece Não parece, não parece, não parece É, porque o Gui é muito fã Ele tá dizendo que não parece Os bonecos, gente O que vocês acham? Não, mas assim Tá muito barato Quanto que tá? 15 reais desse boneco? É... Sei lá, uns 25 reais 25 reais, gente Não, nem isso São 15 reais São roupas icônicas De um clipe que eles têm, entendeu? Aí a roupa, assim Você reconhece o personagem pela roupa Qual é o clipe? Esse Chama Raido Ah Olha só, gente Mas parece da Barbie Vocês tão vendo que é bem Esse aqui tá bem bonito, vai Eu acho que é mais parecido deles Não, de mim tá parecido Esse aqui tá parecido Não, esse aqui tá bem parecido A gente viu no primeiro andar da Daiso Isso aqui é beauty, fashion e accessories Só acessórios Essas coisinhas mais assim Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante Parece bobeira, mas gente A gente tem achado o porta-moeda Caríssimo na rua E aqui tá mil Tá bem lindo, né? Não, tava lindo, mas era muito caro Por quê, gente? Aqui eles usam muita moeda Muita cédula Então a gente queria comprar um negocinho desse, sabe? Mais baratinho assim Pra lembrar do negócio do BTS Sim E tá... Quanto? Três reais? Mil é três reais Gente, esse andar aqui é só de eletrônicos Olha aqui tudo Tripé do celular É de papelaria também Nossa, é muito diferente a Daiso, viu? Olha, três reais um caderno desse Esse aqui, ó, seis reais O próximo andar, gente, é só coisa da Disney Gente, eu sou muito Disney fã Tô dizendo, é muita cranqueira Olha essa bolsinha aqui Seis reais da Disney Olha esse do leitão, gente Porta-moedas Seis reais Não acredito A mesma que a gente viu lá, amor A mesma Pois vai ser esse Tava sete mil, gente Tava sete mil Isso aqui é mil Três reais, gente Achamos Mickey, gente Ó, pelúcia Mickey chaveiro Vocês lembram que a gente fez a... A guirlanda E a gente queria muito colocar um Mickey e uma Minnie Dentro dela Isso aqui é muito caro Muito caro E aqui, ó, tá dez reais Onze reais esse Mickey Gente, vamos levar só essas coisinhas, ó Só besteira Só besteira Isso aqui é pra cobrir o copo Quando você faz um chá, sabe? Mais delicado assim Que a tia do Gui queria E, tipo, três reais Aí vamos comprar um porta-moeda Pra gente colocar as coisas Gente, aqui eles usam moeda pra tudo Porque a moeda ainda é muito valorizada aqui, né? Então Tem moeda que vale quinze reais E aí a gente vai levar um desses também Que tá três reais Ó, é um espelhinho pra juntar um no outro aqui, sabe? E conseguir colocar na bolsa O Gui, gente, gostava Quando ele era criança ele gostava muito do seu pulo Do I, ó E esse daqui, ó Tá nove e pouquinhos reais É o mais lindo do mundo É o mais lindo do mundo É o mais lindo do coração E essas velas Que da outra vez que o Gui veio pra cá Ele amou E já tá comprando de novo, ó Três reais Aqui, gente, no metrô da Coreia É muito interessante Porque quando você entra na estação Você dá de cara Com várias lojas de roupa De acessórios E, tipo, é muito barato Mas minha camiseta Trinta reais Ó Dez mil, gente É trinta reais Então, ó Moletom Trinta reais E não é fuleiro não Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Não tem forro, claro Mas, ó Dá pra você apertar Tem um lugar de colocar as mãos ali É bem barato E aí tem essa lojinha O negócio é que, assim Sempre dentro do metrô tem as estações E as lojas que vêm as coisas dos idols Aqui da Coreia, né? Eu comprei meu coisa aqui, inclusive Meu álbum Do BTS, né? É muito barato, gente No Brasil é tipo É caríssimo É caríssimo Nesse e aqui É sessenta Ah, sessenta, né? Tipo o ouro Vamos entrar aqui Gente, olha que baratinho Tem muita coisa Só deles Olha esses bonequinhos aqui Que lindo, gente Vocês conhecem essa banda? Tá dezoito mil Ou seja Se dez mil É trinta Tá vendo como fica baratinho? Olha aqui, gente Que tem, ó Casacos e mais casacos Nossa Ó, nove mil De mil e novecentos Essas calças, gente Mais barato Que trinta reais Olha aqui, gente Ó, do BTS Quanto que tá? Dezoito mil Gente, esse é o último alvo Do Jungkook, né? Que é um dos meninos do BTS Dezoito mil e quinhentos Vinte mil Dá sessenta e seis reais Vinte mil Olha só, gente Isso aqui dá menos que sessenta e seis Isso aqui no Brasil É caríssimo 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 Essa loja é só de CDs DVDs Gente, juro por Deus Olha aqui, ó Trezentos e setenta reais Aqui é sessenta reais, ó Passado Gente, não pegamos o ônibus Nossa, muito curioso Estamos dentro de um ônibus É porque a gente colocou no Google Mapas Pra ir andando pro palácio Não é? O palácio de quem? Eu não sei pronunciar Mas eu acho que é A gente tá apanhando tanto, gente Pra pronunciar isso Mas é esse palácio aí E a gente vai conhecer agora A gente colocou A gente colocou no Mapas Mas não aparece a opção de ir andando Só aparece a opção de ônibus De ônibus, de ônibus O ônibus, hein? O ônibus O ônibus, isso O do Gui tem a mil Acabou dando certo E estamos indo agora Chegamos aqui no palácio de Gumbach Estamos aqui bem na frente Nossa, é imenso E na verdade Isso aqui é só a entrada Viu, gente? Só a entrada Então, ele é um dos palácios mais famosos Aqui da Coreia do Sul, né? Eles falam que existem os cinco grandes palácios Que esse é um deles Ele foi construído em 1395 E aí, qual que é a história? Antes, pra quem não sabe A Coreia já foi pertencente ao Império Japonês Não que não fosse um país Independente Independente Mas ela pertencia ao Japão E aí, quando teve a guerra entre a Coreia e o Japão Eles destruíram esse palácio Em 1800 e pouco E aí ele foi reconstruído Que foi quando eles construíram essas muralhas Que eu também ando aqui Pra proteger o palácio E aí, desde então O palácio existe E é um dos mais famosos aqui da Coreia Mas ele era um palácio Pertencente ao Império Japonês Quando eles dominavam a Coreia do Sul, né? Olha que linda essa estátua aqui na frente, gente E é muito louco, gente Que vocês vão ver lá dentro Que a gente vai entrar Na época da dinastia As pessoas moravam aí dentro Pessoas importantes, né? Imperador É Não sei o que, não sei o que Vocês vão ver aí É muito legal É bem bonito, né? Nossa, é muito imenso É maior que os que a gente viu Nos tempos Nossa, é muito grande, gente Se a gente der sorte Que eu não sei o horário Que é a troca da guarda A gente vai ver a troca da guarda Porque até hoje Olha a guarda ali, gente Os guardiões do palácio Aí tem a troca da guarda Tipo em Londres, sabe? Ficou muito sérios, gente E parados Eles ficam parados o tempo todo Mas eles se mexem, ó Cossou o olho Mas são bem sérios E tá lotado Ai, vai ter a troca da guarda Ai, vai ter a troca agora Demos sorte E aí, vai ter a troca da guarda E aí, vai ter a troca da guarda E aí, vai ter a troca da guarda A guarda ainda está passando, mas agora a gente consegue transitar a gente por aqui E para entrar no palácio a gente precisa comprar um ticket, vamos comprar agora Também tem áudio guia, informação para turista ali Mas a gente não achou necessário comprar o áudio guia Vamos comprar só o ticket mesmo Gente, 3 mil, 9 reais o ingresso Entramos gente, é muito imenso O Gui falou que ainda tem mais coisas para lá, para lá, para lá, para lá E é bem amplo aqui, vocês estão vendo? Tem umas cerejeiras ali Passamos para outro espaço E o Gui falou que aqui era a parte onde o imperador morava, não é isso? É, eu não sei se era o imperador ou se era, enfim, alguém muito importante na dinastia Mas enfim, a pessoa residia aqui Passando dali para cá, onde era esse lugar majestoso Gente, parece ser um trono ali dentro, não é? É muito imenso aqui também É muito dinheiro, imagina, então Nossa, e é muito detalhado, tem muitos detalhes aqui E a gente vai andando e vai desbravando, gente Esse falácio é imenso Sempre tem uma área muito grande, tipo um campo assim, ó De um espaço para o outro E a gente está desbravando, olha aqui Aparenta muito ter um trono, sempre nessas casas maiores aqui Sentamos um pouco, gente Depois de percorrer quilômetros e quilômetros Aqui está no jardim aqui do palácio Que é imenso Para lá continua, a gente veio de lá Do canto, dali E aí para lá continua, para lá continua É enorme E é o maior palácio daqui da Coreia do Sul Ele... A gente estava falando que ele foi construído em 1394, né? Só que a gente não sabia o nome do rei que construiu o palácio E foi o rei Taejo Acho que ele fala assim Rei Taejo que foi quem fundou aquela dinastia que a gente falou De oceão E ele é o maior palácio daqui Ele é o palácio mais importante da Coreia Porque foi o primeiro que foi construído na época dessa dinastia por esse rei, né? E aí... Em 1592 Foi quando ele foi invadido pela... Pelo Japão Pelo Japão, né? A invasão japonesa aqui na Coreia do Sul Que foi quando ele foi... Teve a maior parte dele destruído, né? Gente, e para destruir isso aqui, viu? Depois ele foi reconstruído Só que assim, não dá para ver as áreas que foram reconstruídas Parece que é tudo uma coisa só, né? A gente percebeu que tem muita coisa antiga mesmo, gente Não é? Tipo as portas, tipo desgastado assim O ferro, sabe? Então a gente está nessa dúvida Quais lugares que foram reconstruídos Porque parece que tem muita coisa antiga Na história, pelo que a gente viu aqui Ele foi incendiado, né? Provavelmente deve ter sido bombardeado durante a invasão E aí a família real que morava aqui Teve que sair daqui e eles foram morar em outro palácio Que é um palácio menor Que inclusive fica bem próximo do nosso hotel Mas esse aqui sempre foi o maior símbolo da Coreia, né? Nossa E é muito lindo, gente Gente, não, na verdade, ó Depois de tudo isso que aconteceu, toda essa história Em 1910, quando o Japão se apropriou dessa região aqui Eles demoliram o restante do palácio E eles deixaram 10 edificações do palácio Que acredito que seja isso que a gente está vendo Então o palácio era muito maior Entendeu? E isso foi em 1910 Nossa, gente Isso aqui é, jura Tipo, nossa Acho que é maior do que o Louvre até, não? A parte externa, assim? É É, com certeza E aqui, pelo que a gente está lendo aqui A gente só consegue ver 40% do que era o palácio inteiro Porque foi demolido, né? Em 1910 E eles foram reconstruindo ao decorrer dos anos E em 2009 foi a última reconstrução que teve do palácio, né? Foi a última... De 2009 para hoje não teve nenhuma mudança E diz que foi só 40% do palácio que reconstruiu Ou seja, gente São muitos quilômetros de terra Voltamos ao Centrinho Perto do nosso hotel E a gente vai no restaurante, gente Onde o Gui comeu um churrasco coreano Foi da outra vez Uma delícia, gente A gente ia comer lá praticamente quase todos os dias E aí... É bem diferente Bem diferente do churrasco no Brasil E vou mostrar para vocês A gente vai lá agora Isso, gente É muita loja, vocês sabem, né? Toda vez que eu achar alguma coisa interessante Eu vou mostrar para vocês no meio do caminho, ó Essas regatinhas assim, ó Bem chique, sabe? Trinta reais, gente Olha essas sociais aqui Super parecida com ela, né? Você sabe, né? Aquelas... E olha também, não dá nem trinta reais Não dá nem trinta reais, gente É só de aqui, ó Tem branca também Não só tem de listrada, sabe? Olha essa branca, que linda Trinta reais Aqui, gente Tem muita lojinha que vende pin de crocs, sabe? Eles usam muito, muito esses pin de crocs aqui Tem um mais estiloso que o outro, por exemplo, ó Olha esse daqui Que lindo É de ursinho, sabe? A Lidy ama isso Eu acho que vou levar de presente para ela Algumas cartelas dessas E tem inimaginável, gente, ó MM, tá 12 mil ienes Vocês lembram que 10 mil é 33, né? Ó, tem de personagens também Olha o tamanho desse, gente, ó Do Mário, do Yoshi Tudo pin para crocs Olha esse do Bob Esponja A gente percebe que é pin para crocs Porque tem uma bolinha atrás, ó Que você encaixa na crocs Achamos, gente O churrasco A gente se baseou pela foto do Gui Que estava no aplicativo mesmo Do celular Do Fotos É 16 mil e wons por pessoa Que dá mais ou menos Uns 40 e poucos reais, não é? 50 reais, sei lá E aí é um... Você faz o próprio churrasco Você pode comer à vontade E nós vamos Nós vamos, lindos Olha como é, gente Aqui no restaurante Na mesa Tem tipo uma churrasqueira Muito chique, não é? Uma chapa E aí vai vir os condimentos As carnes E a gente mesmo faz Como Esse... A gente vai pegar as carnes Que a gente quer Ah, a gente que pega A gente vai pegar as carnes Eu vou comer ali Ah, que legal E o arroz E o arroz tem a parte Que legal Ó, pra fazer igual Elas estão fazendo ali Tá vendo, gente? Ó A gente pode pegar a água também Tem tanto quente quanto fria Olha que delícia, gente Uma boa salada Eu esqueci o nome desse Que é o de pimenta É carne delícia O de cheese, gente É uma delícia Olha a carne como fica, gente É um grande self-service Eu tô passado Mas é muito prático Porque você pega Tipo, as que você quiser Faz melhores, entendeu? Tem o olhinho ali Você topa colocar na chapa E a carne não grudar, sabe? E aí a gente só pega aqui E bota aqui É isso E vai misturando Olha lá Que delícia Aí isso aqui, ó Que você pega lá Você bota no sobrinho desse olhinho aqui E você põe direto na chapa Ele vai queimar Ele vai fritar, na verdade Olha aí Aí você põe ele aqui Colocamos as carnes Chora das carnes Esse aqui é de boi E esse aqui é de pão Não deu cinco minutos E já tá pronto Olha que delícia Pra quem gosta de churrasco Pra quem não gosta Nada demais Mas pra quem gosta, gente Quando a carne fica pronta Ou perto de ficar pronta Aí você pega a pesoura E vai cortando em tirinhas Eles tem o costume de fazer É uma trouxinha Vocês vão ver, ó Vocês vão ver, ó Coloca no alface Pega um pouco do molhinho de pimenta Bota só o molhinho? Ah, o arroz O quentinho não bota não? Ah, eu não vou colocar não Porque senão fica muita coisa Vai ficar muita coisa, né? Mas aí eles colocam Aí eles fecham a folha, gente E vira tipo um temaki E come, ó Saímos do churrasco Já estamos touristando de novo E essa aqui, gente É uma das melhores lojas de cosmetics Que eu tenho aqui na Coreia Que é Olive Young É tudo muito barato Eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês Muita maquiagem coreana, gente E os valores, ó 30 30 mil a paleta de sombra Aí é naquela, né? 10 mil a 33 Então são em 100 reais Tem muitas maquiagens, gente Que é collab Tipo de cantora, sabe? Dos grupos A gente não conhece muitas Mas ontem tava lotada, inclusive, né? Porque todo mundo queria comprar De um grupo Era tipo Black Pink Esse daqui, ó Esse sero Tava bombando na outra Que a gente foi E ele é 70% de niacinamida Pra quem não sabe Niacinamida é outro inflamatório Pra perder a piada, né? Etc, etc É muito bom Ó, e ele é de pêssego Tem um cheirinho muito, muito gostoso De pêssego E ele tá custando, ó 21 mil e 500 Essa parte é de protetor solar, gente Nossa, o Gui levou uma vez Que é simplesmente O melhor protetor solar do mundo Que é esse daqui Ele é uns 30 e pouco reais também, né? É, tá 14 mil 14 mil Ah, dá 1,50, vai Gente, ele é um protetor solar em bastão Que ele simplesmente não tem cheiro Ele dá um efeito blur na pele E, gente, vocês estão vendo isso aqui? Ele é transparente Não fica oleoso Ele é bem sedoso, assim, sabe? Uma delícia E eu posso dizer que é bom Porque a gente já usou na praia, não foi? Muito, eu já usei muito E não, tipo, não queima o FPS dele É bem alto A gente não consegue ver aqui na embalagem, eu acho 50 50, nossa, incrível E essa parte de Cleansing Oil, gente Que eu amo Cleansing Oil Eu só me demo aquilo com isso Simplesmente 500ml, eu acho Ó, 500ml de Cleansing Oil Tá saindo 12 mil Ou seja, uns 50 reais 30 e pouco 30 Ai, desculpa, confundi Fiquei nervoso 30 e poucos reais, gente Como pode? Eu não sei se isso aqui tem no Brasil, gente A gente não sabe Mas eu acredito que não Tem uns produtos pra pele Que é o seguinte Ele é um creme Mas você não pega ele na mão Pra aplicar no rosto Ele já vem umas folhinhas Ó, tá vendo? Já vem dentro dele Tipo algodão E aí você tira o algodão Bota no rosto E usa E olha que interessante, gente Aqui os meninos usam maquiagem também Não, porque no Brasil não usa, né? Porque eu sou um dos, inclusive Mas aqui É, não tem Então, tipo, as marcas também abraçam isso, sabe? E aí tem maquiagens masculinas mesmo Não que as outras não sejam Mas Focadas, sabe? As campanhas focadas Pro público masculino Inclusive a gente testou Essa daqui, gente É muito boa Ficou incrível na nossa pele Cobre muita mancha E não fica com aspecto de make, sabe? O meu tonho do Gui Foi essa daqui O 5 Que é a mais escurinha Que tem na cartela de tons dele Que é bem pouco, inclusive São 5 tons só E ela tá custando 21 mil Que dá uns 68 reais É Pegamos o Metrozão E agora estamos em Rondê Que é um bairro bem universitário O que o Gui falou Tem muitos barzinhos, entendeu? Infelizmente Pegamos chuva Compramos o guarda-chuva transparente Mas Nada que seja Ruim Não é isso? Aqui é aquele bairro Onde as pessoas vêm pra dançar Na rua É que agora tá chovendo E não vai ter que ir dançando Ah, tá É Pra serem descobertas E ficarem famosas, entendeu? Virarem artistas Virarem cantores, etc Ou seja, a amiga é lá e Olive Você pode estar vindo aqui, tá? Dançar e cantar Que vai ser muito sucesso A gente vai fazer um tour Aqui também, gente Eu vou mostrando pra vocês os lugares Ah, a filmagem vai ficar um pouco ruim Porque tá chovendo Mas olha, rezem aí Pra parar Rezando no passado, né? No futuro No futuro E rezando no passado Pra quem achar que vai passar Mas vai dar certo Aqui na Coreia O Gui falou Que é muito normal E realmente é muito normal Tem várias cabines de fotos Pra você tirar com seus amigos Com a galera Com o seu paquerinha Com o amor da sua vida E aí a gente vai tirar uma fotinha Porque é bem barato Acho que dá uns 15 reais menos É Tava 4 mil iens Tava É, uns 12 reais Uns 12 reais, gente Pra tirar a fotinha A gente tá indo A coisa mais prática do mundo, gente A gente entrou na cabine E colocou as orelhinhas ali, ó Você pode tirar várias fotos E aí você seleciona três Das que você mais gostou Assim, ele já imprime Uns 12 reais, gente Aqui dá pra colocar um texto Mas a gente não vai colocar nada É só fotinho Que a gente quer E aí pode... Não, acho que não Aí vai imprimir Aí vai imprimir Vai sair aqui, ó Que lindo Aí saiu 12, ó A gente pode escolher o fundo também Da foto A bordinha, né? Pra ser preto Ou branco Ai, fica a coisa mais linda do mundo, gente Olha que lindo Ficou muito frio Aqui dentro Eu vou filmar bem rapidinho Pra vocês que ficam tocando música, gente Mas, ó Você pode pegar vários acessórios aqui Tiarinhas, etc, etc E tem várias cabines De várias cores no fundo É que a nossa... A que a gente escolheu foi a rosa Mas tem outras Nossa, gente No QR Code que vem na foto A gente consegue ver o vídeo do momento, ó A gente correndo desesperado Se arrumando Aí aqui eles te dão um saquinho Que você só guarda a sua foto Ah, que legal Nossa, achamos a loja perfeita, gente Tem várias Mas eu queria achar essa aqui Tem uns pins pra crocs De corrente, assim, ó Que é a coisa mais linda do mundo Tem de personagem, assim Mas eu queria algo prata, sabe? Pra colocar, ó Nossa E é Tem Inimagináveis Olha isso aqui do garfinho Do Toy Story Tem o Buzz Lightyear A Jessie O Woody Não, esse aqui tá ótimo Tem a turma Nossa, isso tá incrível Vai ser esse mesmo Quanto que tem? Nossa, sim Né? 14... Tá 14 mil, eu acho É um pouco caro, gente, isso Mas Outra coisa que tem bastante aqui, gente É karaokê Olha esse prédio Só pra karaokê, gente Tem várias salinhas Que vocês conseguem ver ali É, não sei se dá pra ver Mas cada coisinha desse aqui, ó É uma salinha A cada três é uma sala, ó Muitas febres, gente Muitas febres Tem umas lojas aqui também Que é tipo Game Station, sabe? E que o pessoal joga muito também A gente vai apostar na sorte agora Cada máquina paga individual, gente É mil, ó Ou seja, três reais Aí a gente vai nessa daqui Do Mario Kart agora Meu Deus Olha o cara jogando Que delícia Que delícia Mario Kart Vamos jogar É... É normal Não sei o que É... Eu quero o Bowser Bowser Gojin tava lá no Babá Do... Da Universal O Gui vai tentar Esse aqui da arminha, gente Ó Você tem que atirar na caixa Se você derrubar Todos os pauzinhos ali O ursinho cai pra frente Vamos lá Tem lira esse aí? Tem Tem lira O porquinho lá, amor Não tá aí Não, né? Ah, tem que pegar o negócio? Ah, tá Caiu uma balinha, gente Tem que botar dentro É isso? Você bota aqui? Eu acho que é Faço ideia Ah, acho que é Aí você puxa e atira O porquinho lá O porquinho lá Não atirou, não Ai, quase Ah O Eric vai tentar agora Não se desespera, amor O Gui vai tentar ir nessa Que você tem que atirar ali atrás Tá vendo, gente? Pra derrubar o ursinho Aí tem uma mira e tudo É mil reais, três reais também esse É Vai lá, amor Vai lá Gente, essa menina Tá quase pegando a ovelhinha Na máquina Oh, não foi não Tem que ter mais no meio do corpo Não sai lá Oh, oh, oh Oh Meu Deus Ai, gente Foi muito Foi muito incrível A gente tá se sentindo numa série A gente não conseguiu pegar Mas foi muito legal E tinha muita gente conseguindo pegar Porque, ó Pelo que a gente percebeu Você tem que colocar No mínimo cinco mil Ou seja Cinco tentativas Que dá uns quinze reais No mínimo, gente Pra conseguir mesmo Tem que ser tipo umas quinze Ou seja Sai mais barato do que um cinco Mas a gente não ia gastar isso tudo E foi muito legal A gente foi vendo as pessoas pegar Nossa, foi muito divertido A gente tava se sentindo numa série Não foi? Sim, sim Todo mundo asiático Jovem E se divertindo Tirando os outros Pausa pra nossa comida Favorita da Coreia Gente É muito gostoso, não é? É frango frito Com creme agridoce Ai, a gente fez no canal, gente Lembra? Ó Viemos agora na Coreia Comer Com uma batata frita E, nossa A gente tá passada de fome, não é? A gente veio no restaurante Bem próximo Dos joguinhos aqui Deu Esse foi meu carinho Deu em sessenta reais Eu acho Foi dezenove mil É Perdidos aqui na rua Achamos uma cabine de foto Que é simplesmente De terror Eu fiquei com Juro pra vocês Com o cu na mão E o Gui já foi logo entrando Porque não tem ninguém No lugar E é tudo muito sangue Ai, que medo A luz piscando, olha Aqui as tiarinhas Ai, legal Que medo Vai ter alguma coisa? Aqui tem o que? Mais um medinho assim Ai, não Vamos sair daqui Vamos Sai, sai, sai Não tem ninguém A gente acabou de passar Em um dos restaurantes Que o Jungkook Do BTS Veio, ó Deixa eu ver aqui a foto Aqui a entrada Ai, é porque tá dando reflexo Mas olha aqui Exatamente aqui Na porta do restaurante Olha aqui Vocês que gostam do BTS Sim, estão aqui, tá bom? E aí tem ali no Instagram Onde tem lugar